Olá, sou a Priscila da Comunidade Canção Nova e quero trazer para você uma palavra de confiança no Senhor Deus, que está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, versículo do 14 ao 15, que diz assim, olha, e esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Então vou repetir, e esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Deus não ensurdeceu, viu? Você que tem rezado, você que tem clamado, Deus não está surdo. Deus não está com os ouvidos tapados para não ouvir o seu clamor ou a sua oração. Deus, Ele ouve. E nós precisamos redobrar a nossa confiança nessa verdade. A palavra nos atesta. A palavra de Deus, ela nos atesta. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Nós precisamos estar atento a isso. O que está de acordo com a vontade de Deus. O nosso querer, a nossa oração, aquilo que nós temos pedido a Deus, nós temos que nos render. Para quê? Porque se é da vontade dEle, vai acontecer. Então eu preciso confiar. Se nós estamos pedindo, e talvez não esteja acontecendo, eu preciso estar atento. Será que a minha oração, o meu pedido, está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com aquilo que Deus tem no coração? Porque aquilo que Deus tem no coração, Ele está ouvindo e a graça se manifesta. A palavra nos atesta. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se nós sabemos que Deus nos ouve, gente, e que Ele, como Pai, um Pai de amor, um Pai amoroso, Ele dá ao Filho aquilo que é bom, aquilo que de fato nós necessitamos. Então nós não precisamos ter medo. Se nós estamos pedindo, saiba, Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. Deus não está surdo em relação aos nossos pedidos. Mas nós também, como filhos de Deus, precisamos estar atentos à vontade de Deus em nossas vidas. Porque aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que está no coração dEle, gente, há de se cumprir. Se nós estamos pedindo e aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com a vontade do Senhor, creia, se realizará. Mas em momento nenhum nós podemos perder a confiança de que Deus está ouvindo, que o nosso clamor está subindo aos céus, que Deus, Ele continua nos ouvindo. Ele não ensurdeceu. Ele tem ouvido o seu clamor. Nunca esqueça disso.